muito bem-vindo pessoal mais um vídeo hoje eu quero fazer um bobo de camarão é a pedida de um inscrito que falou faça um bobo de camarão aí pra gente pra gente ver a receita bacana então estou com todos os ingredientes aqui tem uma base a mandioca já está cozida já tem um camarão que eu vou misturar camarão pra mim decorar aí vou usar alho cebola vou usar azeite de dendê leite de coentro e tem uns ingredientes aqui e quer dizer pra vocês também que aqui fazendo uma visita aqui para meus familiares aqui no sítio né um lugar bacana aí e quer trazer um vídeo bem assim inovado aí pra vocês um bobo assim que já é uma receita bem clássica aí né vamos lá então aqui pessoal na panela já azeite de dendê vou entrar também com alho vou enfogar tudo aqui já entrar com camarão também eu tô confundindo em azeite de dendê alho cebola e os camarões aqui ó vamos refogar tudo e arranjar pega de volta vamos bater aos poucos aqui pessoal porque aí com o liquidificador talvez possa ser que não aguente né aí pessoal nosso creme batido aí quando estiver batendo você vai adicionando um pouco de leite de coco que ajuda a ficar mais leve o creme de mandioca batidinho aqui agora eu já finalizo aqui ó vamos ajustar o sal envolvendo tudo aqui ó ficou bom maravilhoso aqui pessoal azeite eu vou refogar os camarão alho alho dourado vamos puxar aqui o camarão os camarão vou vou decorar o meu bobo aqui ó olha que belezinha olha que belezinha tomará um fresquinho e ajustar o sal toque de pimenta e aquele toque maroto de coentro cheiro verde aqui pessoal vamos finalizar já com cheiro verde ó fica maravilhoso aquele bobo bem pintadinho bem bem saboroso mistura tudo aqui ó olha que beleza ficou o bobo maravilhoso o creme tá bem levinho aqui pessoal nossa maravilha olha só que belezinha o bobo de camarão aí bem lindo ó vou deixar a receita aí na descrição aí você confere lá tá bom vou provar nossa delícia o bobo de camarão bem gostoso aqui um toque de pimenta de gengibre é bom mesmo delicioso confere lá tá bom inscreve aí no canal deixa aquele like e compartilha o vídeo e o sininho aí tá bom para toda vez que tiver uma receita nova aí chegar aí na notificação é isso aí e até o próximo vídeo e aí e aí e aí o o o o Tchau, tchau.